Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Mineiro Loco mandou aqui, parabéns ao melhor governador do Brasil pelo excelente trabalho que está fazendo com humildade em Minas Gerais, em um eventual segundo mandato em que o senhor pensa que pode avançar na agenda que não foi possível nesses anos iniciais. Além disso, apoiaria o Eduardo Leite, presidente de dois mil e vinte e seis. Falou dele várias vezes. Bom, nós vamos avançar na agenda. Eu falei aqui que nós já avançamos nos indicadores, mas assim, educação de Minas, do Brasil, nem se compara com outros países aí. Nós temos de avançar muito na educação. Nós temos de rever essa questão de conteúdo curricular. Nós estamos formando hoje jovens que não estão adequados para o mercado de trabalho. Tinha que ensinar programação na escola. Exato. Nós estamos caminhando nesse... Nós temos lá hoje um programa, 70 mil bolsas que o Estado está oferecendo para jovens fazer os mais diversos cursos, inclusive de tecnologia, para poder se adequarem ao mercado de trabalho. Vai ser tecnológico. Vai. Vai ser. Não adianta lutar. É igual você lutar contra as charretes saindo de moda. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Acabou. Acabou. Mas então nós temos muito o que fazer em Minas ainda. A segurança, apesar de ter melhorado, precisa... Como se melhorou a segurança de Minas? Contratou mais policial? Não. O que acontecia é o seguinte. Nós temos polícia militar, polícia civil e polícia penal, que cuida dos presídios. Elas nunca trabalharam muito bem integradas. Cada uma ficava, muitas vezes, querendo fazer o que... Cada um no seu quadrado, tentando salvar o mundo. E desde o início nós falamos, precisamos trabalhar de forma integrada. Porque é como se fosse uma linha de produção. Total. Aquilo ali. E ainda nos aproximamos do Ministério Público, que combate muito organizações criminosas, e do próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é que avalia preso que pode ficar com caneleira eletrônica, que pode ficar em liberdade condicional, etc. Então, eu mesmo fiz questão de me aproximar das outras instituições para que a coisa ficasse mais bem lubrificada. Mais inteligente, né? Mais inteligente, com uma comunicação mais fluida. E isso foi fundamental. Então, com isso, nós conseguimos uma melhoria bem expressiva. Entendi. Isso é o foda do Brasil, sabe? Às vezes as pessoas falam, o Brasil é pobre. O Brasil não tem dinheiro. Mal gerenciado. É isso, não é? É tipo, não é pobre. É que o dinheiro que a gente tem está sendo usado em, sei lá... Em avião particular, para o governador. Exatamente isso que o Igor está falando. Aqui é como se a fábrica de automóvel não conversasse com a fábrica que fabrica o parabrisa. Exatamente. Então, chega um negócio lá que não encaixa, que não serve, não conversa com a que fabrica o pneu. Você entende? Na hora de montar, fica tudo improvisado, tudo atrapalhado. Sim, e não é falta de dinheiro, não é falta de inteligência e de vontade política. E de humildade também, porque tem gente que tem aquela postura. Não, aqui esse pedaço é meu, ninguém chega. Eu que vou ser o salvador da pátria aqui. Eu vou querer experimentar esse... Ah, por favor. É bom, viu? Obrigado. Inclusive, muito obrigado pelo presente aqui. Realmente, isso aqui é muito gostoso. Muito gostoso isso aqui. Tanto queijo quanto doce, não é? Porra, cara. Mas, pô, esse lance de integrar as coisas de forma inteligente... Parece um vinho? É um vinho de mel. É igual aquele que você me deu? É. É, é. É hidromel. Isso, exatamente. Parece um vinho. É o vinho mais vendido da Amazon. Olha. E tem álcool aqui? 14%. 14%. É. Mas, pô, não é o trabalho de um gestor integrar todas essas coisas para fazer funcionar? É que os gestores são muito ruins que a gente tem, pô. Eles são muito bons. Só que, injustamente, desintegrar para ganhar em cima. É sim, tá. Eles são os desgestores excelentes, entendeu? É, eu posso dizer assim que muitas vezes o sujeito fala, ó, essa secretaria que é minha, que aqui eu vou colocar para trabalhar quem eu quero, e ele vai colocar para trabalhar ali, não quem, vamos dizer que fosse saúde, não quem tem entende de saúde, mas quem está fazendo campanha para ele. Então, a finalidade de uma secretaria, nesse caso, nesse exemplo, sendo de saúde, em vez de você prestar serviço de saúde, fica sendo prestar serviço eleitoreiro para ele. Então, é uma deturpação geral que existe dentro do serviço público no Brasil. Eles não querem prestar serviço para o cidadão. Eles querem fazer algo que viabilize a reeleição deles. Muda tudo, você concorda? Concordo. Muda tudo. Sim. Você acha que tem futuro? Tem mudança? Você acha que está melhorando? Ou você acha que a gente só está enxugando gelo? Não, está melhorando. Você acha mesmo? Tem, tem melhorias aí. Acho que o mundo digital, até as transferências de contas bancárias, que hoje são rastreadas, tudo isso fez com que os sacos de dinheiro, as cuecas de dinheiro ficassem... E se fosse para o Bitcoin? É, aí você me pegou agora, né? Ele não é rastreável, né? É, não é, né? Esse é a beleza e barra o problema do Bitcoin, né? É, se o Bitcoin for usado para alguma coisa, precisa conviver com o fato dele não ser rastreável. Não, o fato é que todos os tráficos de órgãos hoje atuam com o Bitcoin.